Você sabia que a leitura e interpretação de projetos estruturais é uma das habilidades mais importantes para quem deseja trabalhar em grandes obras? Se você tem o desejo de se tornar um especialista em leitura de projeto e estar preparado para trabalhar em grandes obras, eu quero te convidar para o meu evento gratuito, onde eu vou te apresentar a metodologia que eu desenvolvi capaz de ensinar qualquer pessoa a ler um projeto estrutural independente do cargo que ocupa dentro da construção civil. Clique em saiba mais e faça sua inscrição.